A maioria dos pacientes com esquizofrenia sofre com sintomas cognitivos que prejudicam sua capacidade de manter o emprego, ter relacionamentos bem sucedidos e desfrutar de uma qualidade de vida satisfatória. Embora o sintoma diagnóstico da esquizofrenia seja de fato a presença de sintomas positivos, como delírios e alucinações, os sintomas cognitivos são, na verdade, os domínios de sintomas mais debilitantes da esquizofrenia. Há também uma disparidade na idade de início dos diferentes domínios de sintomas, sendo que os sintomas cognitivos tipicamente precedem a psicose. Infelizmente, os principais tratamentos para esquizofrenia, os antipsicóticos antagonistas, os receptores D2 de dopamina, para se interpulcação sobre os sintomas cognitivos, apesar de ser eficazes no tratamento de sintomas positivos. Então, por que isso ocorre? A resposta está provavelmente nas origens neuropatológicas dos próprios domínios dos sintomas, o que se reflete na sequência em que os sintomas se desenvolvem. Os sintomas positivos da esquizofrenia geralmente se manifestam no final da adolescência ou no início da idade adulta, em torno de 20 anos. Porém, muitos pacientes apresentam déficit no funcionamento cognitivo e social que começa na infância e quase todos experimentaram um declínio no funcionamento cognitivo e social que precede o início da psicose. Esse declínio, às vezes chamado de fase prodrômica, geralmente ocorre durante a adolescência. Isso é notável a partir de uma perspectiva do neurodesenvolvimento, porque é o mesmo período em que ocorre uma extensa reestruturação cerebral. Uma reestruturação bem sucedida leva a um cérebro mais eficiente, onde conexões sinápticas importantes são mantidas e desnecessárias são removidas. A principal teoria da fisiopatologia da esquizofrenia é que a formação anormal e a remoção das conexões sinápticas leva à desconectividade dos neurônios, particularmente no hipocampo e no córtex pré-frontal. A questão é, como isso ocorre? Entre o nascimento e os seis anos de idade, sinapses formam-se em um ritmo alarmante. No final da infância e início da adolescência, um período conhecido como eliminação competitiva, ocorre extensiva poda sináptica e reestruturação. Cerca de metade a dois terços das sinapses presentes na infância sobrevivem até a idade adulta. Em particular, a adolescência é um período crítico para a poda de sinapses de glutamato excitatórias assimétricas e para a proliferação de sinapses inibitórias GABA, bem como a arborização de dentritos glutamatérgicos como alvos da neurotransmissão de GABA. A inervação dopaminérgica do córtex pré-frontal também aumenta substancialmente durante esse período. Um equilíbrio apropriado de sinapses excitatórias inibitórias é essencial para adequada maturação cerebral. Assim, qualquer arborização que ocorra neste processo contribui para o risco de doenças relacionadas à desconexão cerebral. Existem inúmeros genes envolvidos na regulação da formação e remoção de sinapses. Estressores ambientais, incluindo infecção pré-natal, podem afetar a expressão desses genes. A esquizofrenia provavelmente se desenvolve devido a múltiplos genes de risco e múltiplos estressores ambientais que interagem afetando a conectividade neuronal. De fato, há uma convergência de evidências que implicam múltiplos genes que regulam a formação e a remoção de sinapses glutamatérgicas. Uma hipótese atual para etiologia da esquizofrenia propõe que a atividade do glutamato nos receptores NMDA é hiperfuncional devido a alterações na formação de sinapses NMDA glutamatérgicas durante o neurodesenvolvimento. Normalmente, quando as sinapses do glutamato estão ativas, seus receptores NMDA desencadeiam um fenômeno elétrico conhecido como potenciação de longo prazo, ou PLP. A PLP ocasiona mudanças estruturais e funcionais na sinapse que tornam a neurotransmissão mais eficiente, fortalecendo as sinapses. Estas alterações incluem o aumento do número de receptores AMPA, que são importantes para a mediação de neurotransmissão excitatória e despolarização nas sinapses glutamatérgicas. Mais receptores AMPA podem significar mais sinapses fortalecidas. Conexões sinápticas usadas mais frequentemente desenvolvem PLP, recorrente e, como consequência, uma influência neuroplástica robusta que as fortalece. Nas sinapses mais frequentemente utilizadas existem menos receptores NMDA ativos, o que resulta em menos receptores AMPA e depressão de longo prazo, DLP. Durante o estágio de eliminação competitiva, sinapses fortes com neurotransmissão NMDA eficiente e muitos receptores AMPA sobrevivem, enquanto as sinapses mais fracas e com poucos receptores de AMPA podem ser eliminadas. Esta modelagem dos circuitos cerebrais normalmente permite que as sinapses mais críticas sobrevivam enquanto as sinapses ineficientes e raramente usadas sejam eliminadas. As alterações no receptor NMDA podem colocar em risco esse processo essencial. O receptor NMDA é composto por quatro subunidades. Durante o desenvolvimento do cérebro, a composição da subunidade dos receptores NMDA muda. O momento da mudança varia de acordo com a região do cérebro e pode coincidir com as janelas de vulnerabilidade. Especificamente durante o neurodesenvolvimento, os receptores NMDA no hipocampo e no córtex sofrem uma mudança na composição da subunidade, incluindo uma mudança na proporção de subunidades GLUN2B para GLUN2A. Idealmente, as mudanças na composição das subunidades tornam o receptor mais adequado para o momento ideal de disparo, o que se deve traduzir em uma neurotransmissão mais eficiente. As operações no processo de troca também podem levar a alterações no perfil da subunidade madura do receptor NMDA, o que poderia afetar a PLP e a DLP, de modo que a poda neuronal na adolescência se torna aleatória, levando à desconexão neuronal. Na esquizofrenia, o hipofuncionamento foi identificado na subunidade GLUN1, que é essencial para a montagem do receptor. Em modelos animais, a substituição da subunidade GLUN2B pela subunidade GLUN2A reduz a amplitude do receptor NMDA e o comportamento social anormal. O funcionamento claramente anormal dos receptores NMDA pode levar à desconexão neuronal. Mas como a hipofunção do receptor NMDA pode se traduzir nos sintomas da esquizofrenia e o que isso significa para a eficácia dos agentes antipsicóticos? Vamos abordar essas questões na segunda parte dessa animação.